Quem nunca ouviu de algum conhecido coisas como gato preto dá azar, ou até mesmo vou adotar um gato para ele acabar com os ratos aqui de casa? Será que repercussão de falas como essas interfere nos cuidados com os gatos, o chamado bem-estar? Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre os mitos associados ao bem-estar de felinos, trazendo informações para vocês, pais ou mães de pet, que querem ou que já tem um gatinho. Venham conferir! Mas afinal, o que é bem-estar? Segundo o Séris Berger Fargo, o bem-estar é o estado em que um animal ou pessoa se encontra a partir de uma interação com o ambiente, de forma a alterar a qualidade de vida. Em outras palavras, o bem-estar é como o animal fica após interagir com um determinado lugar. Para falar de bem-estar animal, não tem como deixar de dizer um pouco sobre as cinco liberdades, que fala sobre as necessidades básicas dos animais. São elas, liberdade de fome e sede, em que os animais devem ter acesso à alimentação e água adequados, liberdade de desconforto, em que é preciso proporcionar um ambiente adequado que minimize desconfortos físicos e térmicos, liberdade de dor, lesão e doença, na qual se deve garantir prevenção e tratamento adequado aos animais, liberdade para expressar seu comportamento natural, em que se deve fornecer espaço, condições e estímulos que permitam aos animais a expressar seus comportamentos naturais, e por último, liberdade de medo e angústia, que é garantir condições que minimizem o estresse mental e emocional dos animais. Para se pensar no bem-estar dos gatos, é preciso pensar também em como foi o processo evolutivo desses animais. Então, no início, os gatos começaram a ser apreciados pelas suas capacidades como caçadores e, para mais tarde, assumirem um papel de animal de companhia. E tudo isso começou com um grande interesse em comum, o alimento. De forma básica, o comportamento humano de reservar alimentos começou a atrair roedores. E como a maioria de nós já sabe, os gatos são predadores de pequenos animais, e isso inclui os roedores. E, aos poucos, foram se instalando próximos aos humanos. Essa foi uma relação benéfica tanto para os humanos quanto para os gatos. E o avanço dessa relação nos trouxe atualmente um novo cenário. Gatos, que agora são domesticados, vivendo única e exclusivamente dentro de casas, sem acesso ao meio exterior. E a necessidade de caçar dos animais que vivem em casa não existe mais. No entanto, a motivação para a caça ainda permanece. Como consequência do processo de domesticação, que foi diferente de demais pets como cães, existem diversos mitos relacionados aos gatos e à sua alimentação. O primeiro mito é, gatos precisam tomar leite. O segundo, gatos não precisam beber água. E o terceiro, deixar os gatos ingerirem roedores e largatixas. Para explicar melhor a realidade por trás desses mitos, convidamos a zootecnista, com doutorado em nutrição de cães e gatos e comportamento felino, Mariana Perini, para explicar um pouco sobre o comportamento alimentar dos gatos. Gatos precisam beber água? O que pode ser feito para estimular o consumo? Na verdade, o que acontece? Tem muita gente que acha, acredita, que a ancestralidade do gato, aquele gato que mora mais na selva, vamos dizer assim, e o ancestral dele, que é o gato da Líbia, eles só ingeriam água via presa, via alimento. Na verdade, isso não é tão real assim. Então, eles procuram a água, logicamente que a ingestão hídrica deles é muito maior via presa, via alimentação, na natureza, do que a ingestão voluntária em riachos e lagos. Agora, na domesticação, no nosso gato, semifral ou domesticado, o que a gente encontra? A gente encontra outro processo. Então, ele vai ingerir água mais via voluntária, que é o recomendado, que é via bebedouro e fonte, do que via alimentação. Mas isso não significa que você não possa dar um sachê também para ele, às vezes, para estimular essa ingestão hídrica de nutrientes, pelo corpo, no sangue. Ele vai diluir mais a urina para prevenir alterações urinárias, como urolitos, por exemplo, as pedrinhas, os rins, popularmente conhecidas. Faz parte do organismo do animal, vai hidratar o animal, vai hidratar as fezes também, quem tem constipação, os gatinhos. Então, a água é essencial para a homeostase e manutenção do animal. Então, como é que a gente pode estimular essa ingestão, caso o animal tenha uma dificuldade? Colocar fontes, existem diferentes fontes hoje, imitando torneirinha, imitando cascata. Eu sei que, às vezes, é algo muito diferente para o animal ter esse costume da fonte. Você pode fazer fontes, comprar aquelas bombinhas mesmo e fazer com vaso, com potes de vidro, cerâmica, em caso. Isso vai estimular o gato, porque o gato gosta de viver água em movimento. Isso não significa que você vai abrir a torneira da sua casa para o gato. Isso é um mau hábito para ele. E um desestímulo, porque você não vai deixar água ali, sempre à disposição para ele. A conta de água não vai ser muito bacana depois. Então, outro estímulo também é oferecer alimentos mais úmidos, cremes. Você pode oferecer também alimentos que tenham uma quantidade maior de umidade. Então, por exemplo, além de úmidos, você pode oferecer um chuchu cozido. Então, legumes cozidos sem sal, só cozido na água, você pode oferecer também. Tem muito gato que gosta de legumes cozidos. Você pode oferecer tampinhas de garrafa embebedouros ou então gelo para estimular a brincadeira. E na brincadeira, às vezes, ele pode ingerir água também. É recomendado oferecer leite para gatos? O que fazer para os recém-nascidos? Então, os desenhos animados refletiram muito essa condição de ingerir leite para filhotes. Mas, na verdade, o leite em si, pode ser de cabra, pode ser de ovelha, de vaca. Ele não é recomendado. Por quê? Primeiro, ele tem uma concentração de gordura, de proteína e até de energia muito abaixo do leite da gata. Então, não vai suprir a demanda que eles precisam. Além disso, tem muito mais lactose. E a gente sabe que tanto os gatos filhotes quanto os adultos, eles não têm a enzima lactase para digerir melhor e aproveitar esse nutriente que é a lactose. Então, o leite de vaca não é recomendado. Ele pode trazer diarreia e, posteriormente, desidratação. Então, o que a gente recomenda como substituto? Então, se você adotou um neonato, um filhotinho muito novinho, até 30 dias de vida, oferecer um substituto de leite de gatas. Isso existe. Existe em pó, existe em líquido mesmo. E você vai oferecer como um sucedâneo. Normalmente, tem falado muito sobre alimentação vegana para gatos. Essa dieta faz bem ao animal? É um nicho que está crescendo no mercado. Eu falo, infelizmente, porque o gato, ele não tem como ser vegano. Tanto a fisiologia dele quanto o comportamento, o hábito alimentar, é carnívora estrito. Então, ele pode e ele vai aproveitar as proteínas e os óleos vegetais, mas não é natural dele. Então, você está impondo algo que não é natural. Então, a alimentação vegana vai trazer muitos riscos. A gente tem estudos já, hoje no Brasil, inclusive, que inclusive eu participei. Que é um estudo que mostra uma avaliação química, da composição química dos ingredientes. E nós avaliamos que tinha deficiência de vários nutrientes essenciais. Mesmo você oferecendo aí uma suplementação artificial. Então, é muito difícil você conseguir formular uma dieta 100% completa, vegana, para gatos. Quais são os riscos de deixar gatos comerem lagartixas e ratos? É um assunto bem polêmico, né? Na verdade, o que acontece com a lagartixa? Não são todas as lagartixas e nem todos os ratos, por exemplo, passarinhos, né? Que oferecem perigo. Mas, como que você vai saber se ele está infectado ou não? Então, na dúvida, a gente evita essa ingestão. Os ratos, eles têm um acesso maior, né? A venenos, por exemplo. Porque, com o controle de traga, algumas pessoas colocam veneno para ratos. E aí, vai lá o seu gato, come o rato. Então, ele vai ter o quê? Uma contaminação, né? Um envenenamento secundário. Então, ele pode chegar a óbito, no caso. Além disso, os ratos, eles podem oferecer, né? Se eles estiverem contaminados com leptospirose, toxoplasmose e algumas veminoses. Então, tem que tomar um pouco de cuidado quando o gato tem muito acesso a esse tipo de roedor. É mais difícil você ter esse controle. Então, tentar evitar fugas, né? Ter lá a casa. Evitar esse acesso, né? Com esses animais. Deixar eles mais em casa, fazer o que se liga e tal. Quanto à ingestão de lagartixas, existe um grande perigo associado à platinossomose. Uma doença parasitária provocada pelo platinossomo. É uma doença que pode provocar anemia, perda de peso, vômito, diarreia, entre outros sintomas. É importante dizer que, quanto antes o animal com esses sintomas for consultado por um veterinário, menores serão os problemas posteriores ao animal. De forma geral, esse parasita pode infectar tatuos de jardim e besouros para se desenvolver. A lagartixa, ao comer esses pequenos animais, também se contamina. E o platinossoma passa a ser alocado na vesícula biliar. No processo de caça dos gatos, eles podem ingerir lagartixas que contêm esse parasita e acabam se infectando também. Além dos mitos alimentares, a vida dos gatos ainda é cercada de mitos acerca de seus comportamentos. Como, por exemplo, de que gatos precisam ter acesso à rua, de que gatos não são apegados aos donos, apenas à casa, de que cães e gatos são inimigos, de que gatos são animais independentes e agressivos e que é preciso dar banho no gato. Novamente, a médica veterinária Mariana Perini nos traz algumas informações relevantes sobre esses mitos e como deve se proceder com os gatos. O que você acha de gatos terem acesso à rua? É ruim? Dependendo de onde você está, da região, tem a presença de muitos roedores, muitos bichos, até peçonhentos mesmo. Aqui em Perassununga a gente tem muito... Ai, meu Deus, estou com caranguejo na cabeça, não é caranguejo, é escorpião. Não dá a ver, né? É com escorpião, a gente tem sapos, a gente tem perereca. Até baratas às vezes tem contaminação, pouca, mas tem. Roedores. Então, tem animais peçonhentos na rua também. Então, a rua, ela traz, além de toda essa contaminação, pode ter briga com outro gato. Se ele tiver contato com um outro gato que está infectado, por exemplo, com fife, felve, uma verminose, pode passar para o seu gato. A gente sabe que fife e felve não são reversíveis, são doenças aí pelo resto da vida. E com contato muito próximo de saliva, de arranhadura, a gente sabe que pode acarretar nessa transmissão. E é muito comum, é muito mais comum até do que atropelamento ou injúrias, é a adoção. Então, tem muita gente que adota gato de rua. Você vai ver que é um gatinho mais mansinho, bonito e cuidado, vai pegar para ela, mesmo se tiver com identificação. Então, tem algumas pessoas que têm uma índole bate nos animais, o animal pode fugir e não voltar mais para a sua casa. Então, a rua, ela não é um enriquecimento ambiental. Ela é um impedimento do bem-estar. Então, o enriquecimento tem que estar dentro da sua casa. Então, você não precisa comprar aquelas gatificações lindas, maravilhosas, se você não tiver condições. Uma mesa já é uma gatificação para ele, uma verticalização. Então, você pode trabalhar com verticalizações recicláveis também, até você conseguir comprar uma mais fixa. Então, gato dentro de casa. Como preparar a casa para um gato? Esses animais podem fazer suas necessidades fora da caixa de areia? É importante sempre deixar o gato dentro da sua casa, principalmente apartamento. Ah, eu moro no primeiro andar. Não importa. A queda, não sempre ele vai conseguir cair de pé. Se ele tiver uma alteração cognitiva que você não sabe, locomotora, ou mesmo um susto, o animal pode ter fraturas graves e pode levar até o óbito, dependendo da altura e de como que ele caiu. Então, já teve vários acidentes em São Paulo por conta disso. Então, é importantíssimo telar sempre todas as frestinhas de janela. Gato foge em porta também. Foge naquelas janelas pequenininhas, dobráveis. Então, tudo que é fuga tem que ser telado. Em relação ao xixi fora do lugar, tem muita gente que gosta de treinar não só os cães, quanto os gatos a fazerem suas necessidades no vaso sanitário ou no ralo. Isso, na verdade, é péssimo para o gato, porque o gato, primeiro de tudo, ele precisa cavar. Tem muita gente que não sabe como é que é o processo da eficação e da mixão do gato. Então, a maioria dos gatos, eles cavam primeiro, olha ali ao redor, eles preparam como se fosse um ninho mesmo, eles cavam, defecam o urino e depois enterram. Então, tem todo esse processo. É muito importante eles terem um banheiro, uma caixa de areia de um tamanho adequado. Não pode ser aquelas caixas muito estreitas, muito baixas. Tem que ter uma abertura lateral para ele entrar. Então, é importante, sim, ter um substrato também para ele usar. Então, tem vários tipos de substratos hoje, fino, grosso, peletizado. Então, é importante para exercer essas expressões do comportamento natural dele. O bem-estar é promover os comportamentos naturais em um ambiente doméstico. E sobre dar banho em gato, o banho recorrente é benéfico? Banho, na verdade, o que acontece? Existe o banho, ele chama de terapêutico, né? O banho recomendado. O banho, vamos dizer, um banho coadjuvante, né? Que são para aqueles animais que têm uma certa hipersensibilidade alimentar. Ou então, eles sofreram algum tipo de injúria, entrou num motor de carro, ficou cheio de óleo. Aí, nesses casos muito específicos, é recomendado um banho. Lógico, um banho pet-friendly, né? Cat-friendly, que vai evitar o estresse dele. Mas oferecer banhos rotineiros a cada uma semana ou a cada duas semanas não é recomendado. Porque o gato em si, ele já tem o cheiro dele. Então, se você tem uma colônia de gatos, de quatro ou cinco gatos, e você dá banho em cada um, eles vão tirar o cheiro dessa colônia e eles vão se estranhar. E aí, vai ter uma guerra generalizada. E, além disso, o gato, ele não precisa de banho em si. Ele já realiza a limpeza dos pelos. É um comportamento dele. Então, você está tirando o comportamento do grooming, que é a autolimpeza, e oferecendo um banho com cheiro diferente, com uma química. Estresse pra caramba, que gato não gosta de água. Existem as exceções que gostam de água, mas aí é bem exceção. Então, a tosa, por exemplo, a tosa higiênica é importante para gatos muito peludos, para evitar as fezes ali endurecidas ou amolecidas na parte inferior. Até uma tosa aqui na região da face, para o animal enxergar melhor, ele conseguir abocanhar a alimentação melhor. Então, a tosa e o banho sempre vão ser recomendadas por um veterinário. A tosa também, que é relacionada com banho, tem muita gente que tosa o animal no verão. Aqueles gatos peludos, esbeltos, transformam ele até em um bonequinho. Isso, na verdade, não é legal, porque o pelo do gato é muito importante. Ele não está ali porque é bonito. Ele tem uma função termorreguladora, então vai ter troca ali de calor com o ambiente. Ele vai ter proteção. Então, o animal que cai, um animal que se machuca, ele tem ali várias camadas de pelo e pele para proteger ele de injúrias. Então, banho só casos extremamente especiais e a tosa higiênica. Muitas pessoas consideram os gatos independentes e agressivos. Isso é uma regra? Todo mundo fala, ah, eu vou pegar um animal, o gato, porque ele é mais independente, eu deixo ele sozinho o dia inteiro e está tudo certo. Na verdade, não. Não é porque ele vive bem sozinho que ele é independente. Aí você está humanizando o comportamento do gato. O gato, ele precisa brincar. O gato, ele precisa se exercitar, gastar energia. Então, imagina uma criança. Então, uma criança está no apartamento sem videogame, sem brinquedo, ela vai ficar doidinha lá. Então, ela vai querer jogar suas coisas para o ar, vai querer rasgar. A mesma coisa, o gato. O gato precisa se entreter. Ele precisa dessa interação homem-gato. Então, vai querer brincar. Um alimento mais fresco. A limpeza do lugar também influencia totalmente no bem-estar dele. A limpeza da caixa de areia não é só limpar uma vez por dia, pelo menos duas vezes, antes de você sair para o trabalho, depois. Então, o gato, ele precisa de atenção. Quanto menos atenção você dá para o gato, pior é a sua relação com ele. E quando você precisa mais dele, você não vai conseguir. Então, você vai querer levar no veterinário. Ele vai ser reativo. E as pessoas confundem a reatividade com a agressão. Agora, a agressividade, ele só vai ter uma agressão para você ou com você quando ele se sente ameaçado. Em quais situações? Então, quando ele está encurralado para você colocar em uma caixa de transporte. Quando você machuca ele, você reprime ele com água na cara. Ou tem gente que bate em animais. Então, essa agressão, o gato, ele não é um animal agressivo. Ele só vai atacar se você não conseguiu identificar que ele não está bem. Então, os primeiros sinais é fuga, é o gato se encolher ou ficar grande. Então, ele vai tentar expressar para você que ele não quer contato naquele momento. Os gatos, eles não são agressivos. Eles podem estar. Então, é um estado. Ele está agressivo agora. Agora, por quê? Porque ele levou uma picada de injeção, ele está com medo, ele está agitado. Então, o gato, ele não vai ficar 100% o dia inteiro agressivo. Então, isso é uma resposta de uma atitude sua ou do ambiente. Cães e gatos são inimigos? Como fazer a adaptação de um gato em uma casa que já tem cachorro? Os gatos, eles... O que acontece? Os cães e os gatos, eles são o predador e a presa um do outro. É ela aqui de novo. Ela sempre faz isso. O cão, ele seria o predador do gato, no ambiente natural. Mas, como na domesticação a gente consegue oferecer esse tipo de adaptação? Então, o gato e o cachorro, eles podem sim se tornar amigos. Existe uma adaptação bem fracionada, até para você oferecer um gato novo no ambiente. Então, existe essa interação entre cão e gato muito positiva. Principalmente quando eles são acostumados desde filhote. Então, eles estão ali filhotinho. Você pode oferecer uma brincadeira juntos, uns petiscos perto. Sempre oferecer alimentação longe um do outro, porque eles podem ter disputa por alimentação. Então, tem algumas dicas para você introduzir esse gato com esse cão. Mas é super possível. Na verdade, existem estudos hoje que quem mais recusa nessa interação é o gato. Porque ele seria a presa. Então, o cachorro é mais tranquilo de aceitar o gato do que o contrário. Então, para você ver como que é a relação entre os animais. Então, além disso, tem a relação do tamanho. Então, tem muitos gatos e eles têm um pouco de medo dos cães maiores. Então, você tem que ter uma aproximação lenta. Com o peitoral nos cães. Deixar ele se aproximar, cheirar. Não repreender o animal quando tem... Como é que chama? Aquilo? Eu vou chamar de fu. Que é quando o animal mostra os dentes. Então, não é para repreender, bater, falar mal, falar alto. Então, existem várias regrinhas aí para você ter essa introdução. Mas ela é super possível. Já vi vários gatos com cães. Inclusive, já tive esse tipo de atendimento nas consultorias de comportamento. É super tranquilo você oferecer essa adaptação entre cães e gatos. Sejam grandes, pequenos, selvagens ou domesticados. Felinos são animais incríveis. E aí, gostaram do vídeo? Se sim, não se esqueçam de deixar o seu like. Beijo! E aí, gostaram do vídeo?